Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiro vou me localizar. Minha descrição, eu sou alto, tenho 1,92m, peso 102kg desde a última vez que eu me pesei, espero que esse número não tenha mexido. Então, sou branco, sou alto, tenho tatuagens pelo corpo inteiro, tenho um braço coberto de tatuagem, tenho uma ilustração minha ali, feita pela minha namorada, onde claramente é possível, quem tem condição de ver, consegue ver que é meu braço tatuado e eu estou fazendo uma tapioca. Eu tenho bastante ligação com causas e com propósitos humanitários, então, quando fui trabalhar na Cato e, de repente, tive a possibilidade de começar a fomentar a acessibilidade dentro dos produtos, para mim foi ganha-ganha. Falando um pouquinho sobre as entregas da Cato em, posso olhar aqui, desculpa, em 2018 foi o ano onde a acessibilidade de fato nasceu na Cato, a gente sempre teve, sempre teve não, há um tempo a gente tinha um produto PCD, que era um produto acessível, que era um produto voltado para empresas, mas ao mesmo tempo a gente não balanceava tão bem o nosso marketplace, ou seja, a gente não tinha tantas iniciativas para poder trazer pessoas com deficiência, colocar os seus currículos dentro da nossa base e declarar para as empresas que elas podem e elas estão interessadas naquelas oportunidades. Então, nossos números do ano passado, e quando eu falo ano passado, é o ano fiscal, que é de julho do ano passado ao junho deste ano, foram de, nós tínhamos 16 mil currículos na base e 105 mil candidaturas realizadas pelos usuários PCD. O que isso quer dizer? É quando o candidato ou usuário PCD, ele declara para a empresa que eu estou interessado nesta oportunidade que você está me dando. Então, desde que eu entrei, nós lançamos o primeiro currículo. Seria muita prepotência, arrogância da minha parte dizer que eu sou 100% responsável por esse currículo. Tivemos um time enorme de pessoas olhando para isso, muitos desenvolvedores, o time inteiro, a Shield. Nós tivemos o Rodrigo, que trabalhou com a Simone, que falou aqui um pouco mais cedo, que foi uma das principais pessoas que trouxeram acessibilidade para os nossos produtos. Nós lançamos o currículo, nós tivemos um pequeno problema em relação a isso, porque todo o resto do nosso produto, ele não tinha, ele não tinha esse trabalho de inclusão e acessibilidade. Ou seja, era difícil a pessoa com deficiência chegar até o currículo e informar para a gente o que ela sabia fazer, quais eram as suas habilidades, o que ela poderia oferecer para o mercado. Então, para isso, para poder sanar esse problema de uma forma rápida, a gente criou a landing page, que é ali que está escrito o LPCD, que é uma forma de a gente começar a facilitar o acesso das pessoas para dentro da nossa plataforma e colocar suas informações no currículo. No mesmo mês, a gente fez uma campanha de sensibilização dentro da empresa, que é o Café da Manhã Sensorial, e foi um sucesso, mais para frente eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi. Nós lançamos a campanha lá do Minha Vaga por Direito, e aí, graças a todos esses esforços, em janeiro de 2019, a gente teve o recorde de inclusão de pessoas com perfil PCD, foram 3.500 pessoas, aproximadamente, contando para a Cato, e quando eu falo inclusão PCD, é inclusão de pessoa com laudo médico, para a Cato. Desculpa. Para o perfil PCD, a Cato é gratuita, então a gente não cobra assinatura de pessoas PCD, então, quando a pessoa é laudada, isso aqui garante que a gente não cobre a assinatura dessa pessoa. Esses são os produtos, além de Page PCD, o novo currículo e o aplicativo Android. Eu coloquei o aplicativo Android aqui, mas ele não tem necessariamente, exatamente, um tratamento específico para acessibilidade, porém, ele é plenamente inspirado com o Mac, que é o software de acessibilidade do Android. E aí são um pouquinho dos números que a gente teve, além de PCD e o currículo, eles seguem todas as premissas do WCAG, que nós falamos aqui o dia todo. Eles são robustos, eles são compreensíveis, eles são plenamente operáveis. O novo currículo, ele teve 100% de acessibilidade pela UDIs, que é a imagem que está mostrando aí. E nesse currículo também a gente possibilitou o candidato declarar que ele é uma pessoa fluente em Libras, que antes a gente não permitia isso. Antes, para a pessoa declarar que ela era fluente em Libras, ela precisava colocar como informações adicionais sobre mim. E aí ele declarava que ela é Libra, hoje a gente consegue dizer isso como um idioma de fato. Um pouquinho, o Minha Vaga por Direito, que foi a campanha que a Mayara apresentou um pouco mais cedo, e o Café da Manhã Social. A direita é a foto de um grupo de pessoas incluindo cadeirantes. O vídeo do lançamento da campanha. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o Café da Manhã. O Brasil existe mais de 12 milhões de pessoas com deficiência. Para divulgar o direito que as pessoas com deficiência têm de trabalhar, a Cato, plataforma online de vagas de emprego, criou o movimento Minha Vaga por Direito. Utilizando o espaço das vagas exclusivas, como estacionamentos, assentos e banheiros, anunciamos outro direito que as pessoas com deficiência têm, o espaço no mercado de trabalho. Redesenhamos os símbolos que representam essas pessoas, mas agora em um novo contexto, trabalhando. Através de aplicações em adesivos, stencil e cartazes, criamos um movimento de empoderamento pela cidade e também nas redes sociais. Artistas, personalidades e instituições que apoiam a causa também foram convidadas a participar. Inchon, frases michon. Através do acesso gratuito para PCDs com laudo válido na plataforma da Cato, convidamos as pessoas com deficiência para conquistarem seu espaço no mercado de trabalho. Escolam adesivos, minhavagapordireito.com.br Minha Vaga por Direito, não só por direito, por lei, mas porque eu quero trabalhar, eu tenho direito a trabalhar, tenho direito a me realizar profissionalmente, faz com que as pessoas vejam isso de uma outra forma. O adesivo tem uma encadeirante em frente a uma mesa com monitor. Essa campanha vem num momento bom, porque tem que se esclarecer. Todos nós precisamos trabalhar para termos a nossa dignidade. Não olhem pela deficiência, mas sim pela pessoa. Minha Vaga por Direito. A gente tem força, a gente tem garra. Rodrigo Chove, grafiteiro. E a gente está aqui para trabalhar. A vaga de trabalho também é meu direito, e direito de todos os deficientes. Minha Vaga por Direito. O nosso único obstáculo é a falta de oportunidade. Minha Vaga por Direito, da Cato. Esse vídeo é normal, né? Minha Vaga por Direito, ponto com, ponto BR. Bom, isso foi a campanha que nós fizemos para fora, né? O que que, como o mercado, como a gente está se posicionando no mercado, mas também, a gente também teve a campanha que nós fizemos para dentro, né? Como impactar e como sensibilizar o nosso colaborador. O quarto de dois cadeirantes, um deles está vendado e com o braço preso por uma tipóia. E que esse é um assunto importante para a empresa, né? E a gente fez o café da manhã sensorial, que ele é justamente esse exercício de empatia, né? Então, esse sou eu, sentado na cadeira de roda. E contar um pouquinho de como foi esse dia para mim, né? Esse dia eu passei parte da manhã, né? Que foi a duração do café da manhã na cadeira de roda. E eu vivi a minha vida dentro da empresa de uma forma completamente diferente da que eu já tinha vivido até então, né? Então, novos desafios, como, por exemplo, coisas simples, como passar pela catraca da empresa, do tipo, para entrar, já foi um problema muito grande porque a catraca, ela não é acessível. Então, assim, como passar e passar com cadeira e etc. Então, eu precisei contornar e passar por uma porta externa. chamar o elevador foi relativamente fácil, porém, entrar no elevador não foi, porque a porta do elevador é bem estreita. Entrar numa sala de reunião, né? Porque, na sequência, eu saí do café e fui até uma reunião que estava acontecendo, que eu estava participando também. Entrar na sala de reunião foi muito problemático. Um, abrir a porta. Dois, fechar a porta depois de ter entrado. Três, me movimentar dentro da sala por conta do espaço apertado entre mesas e cadeiras. Então, são nesses pequenos exercícios que a gente entende se a empresa está ou não preparada para trocar essa forma de pensar a acessibilidade dos seus colaboradores. Felizmente, é um exercício que tem funcionado bem, funciona bastante. Nós temos muito mais colaboradores com deficiência lá e temos cadeirantes, temos pessoas que, que não, que não, não utilizam cadeira, mas andam de muletas e, assim, cada vez mais próximo, nós estamos cada vez mais próximos da diversidade, né? E aí, justamente por isso, o que que aconteceu, né? Nosso trabalho de sensibilização das pessoas, ele trouxe impactos positivos também para o negócio, né? Isso quer dizer o quê? Que nós aumentamos em 60% o número de usuários PCDs laudados, justamente por conta dessa campanha. Então, nós saímos de 16 mil para 26 mil novos currículos na base. Nós tínhamos uma média de 100, 105 mil candidaturas. Isso quer dizer o quê? Que, de novo, né? O candidato dizendo para a empresa que ele quer trabalhar ali e a gente aumentou esse número em 50%, né? Agora nós temos 150 mil candidaturas e isso foi medido agora no final do ano fiscal, ou seja, no mês passado, mês retrasado, junho, né? Então, o que que a gente está fazendo olhando para o futuro, o que que o compromisso que a Cato assumiu a partir desse momento? É justamente garantir que todos os produtos que são criados daqui para frente, eles sejam acessíveis, né? A gente entendeu que é difícil mexer com o passado, o que foi construído sem ter pensado em acessibilidade. Você tem um muro muito maior para ultrapassar quando você quer adaptar a acessibilidade para isso, mas quando você já constrói do zero, com acessibilidade, você já constrói um produto robusto onde todas as pessoas conseguem utilizar. Na lateral direita, vários retângulos coloridos. Então, esse é o exemplo do nosso design system, que é a primeira, a primeira barreira de contato entre o usuário e a nossa plataforma. Então, a gente garante acessibilidade, garante, garante contraste, garante que a nossa plataforma seja 100% acessível. Ok? Muito obrigado. Caso tenham alguma dúvida, precisem falar um pouco mais ou tenham alguma crítica para fazer, tipo, ah, esse pedaço não está acessível, está faltando isso, por favor, não hesitem em mandar e-mail, que eu vou responder e eu vou agradecer muito a contribuição de todos. Obrigado, Guilherme. Vamos repetir aqui o link para perguntas. Guilherme entrega o microfone e sai. Guilherme.ly barra painel, traço Cato, traço Bradesco. Gostaria de chamar agora para a sua palestra a Claudine Mortimer do Bradesco, líder em acessibilidade digital no Bradesco, formada em comunicação e pós-graduada em diversidade e inclusão pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Cabelos escuros, longos e ondulados. Ela vai até a palco. Ela é uma mulher de pele morena. Boa tarde, pessoal. Desculpa. Tudo bem com vocês? Cabelos escuros, longos, lisos. Que bom. E aí, não sendo tão diferentona do que todo mundo está fazendo e também para ornar com o guide aqui do evento, eu vim toda colorida. Então, a minha camiseta tem várias cores, rosa, laranja, verde, que são as cores da diversidade. Eu estou usando calça jeans, pantalona até a canela, tênis all-star. Meus cabelos são cacheados, mas, na verdade, hoje eles estão alisados. Eu sou negra e tenho 1,68 a 1,70, não sei exatamente. E eu sou a Clau Mortimer, então, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, exatamente como o Clau. É Clau Mortimer, especificamente. E hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre como a gente trata a questão da inclusão dentro de um banco tão gigante como o Bradesco. Mas, de fato, o Bradesco não era um banco tão grande lá na década de 60. Ele era um banco pequenininho. E nós fomos evoluindo para que hoje tivéssemos o tamanho que a gente tem. E, cara, é uma organização gigantesca. Então, o desafio não é pequeno. Mas a gente está em um grau de maturidade que, um pouco diferente do que nós vimos hoje, a gente consegue trazer mais exemplos daquilo que a gente entregou. Eu estou com um probleminha técnico, porque, na verdade, eu tenho baixa visão e daí eu não consigo. Esse aqui? Ah, ok. Então, vou precisar um pouco da assistência técnica do pessoal. Mas quem vai contar essa história de como é a inclusão no Bradesco não sou eu, não. Então, vocês vão ver aqui. Ela vai para a lateral esquerda. Acessibilidade do Bradesco, atendimento em libras. Um homem entra em uma agência do Bradesco. Desculpem. Está dando spoiler aqui de outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que é a inovação. Nossa história. Nossa história. Acessibilidade do Bradesco. Vídeo em formato de animação. Desenho animado. Este é o senhor Laércio, um deficiente visual que, em 1995, provocou uma transformação no Bradesco em relação à acessibilidade. Um homem branco com óculos escuro e uma bengala caminha até o logo do Bradesco. Ele toca o logo com a bengala e caem os símbolos universais de acessibilidade. O profissional de informática resolveu escrever uma carta ao banco, sugerindo uma solução para que as pessoas com deficiência visual pudessem fazer atividades bancárias pelo computador. Homem sentado em sua mesa escrevendo uma carta. O que ele não sabia é que esta atitude causaria muitas mudanças. Carta chega até um executivo do Banco Bradesco que a lê atentamente. Uma lâmpada acesa aparece sobre sua cabeça, simbolizando que ele teve uma ideia. E se tornaria um momento memorável nos primeiros passos da acessibilidade no banco. Um álbum de fotos aberto. Em cada fotografia é apresentado um produto de acessibilidade. São anos investindo em soluções inovadoras. Virtual Vision. Software leitor de telas para deficientes visuais. Curso de informática para deficientes visuais. Fundação Bradesco. Que proporcionam mais acessibilidade, autonomia. Autoatendimento que seguem as normas da BNT. E independência às pessoas com deficiência. Extrato em Braille. Iris. A intérprete digital em Libras, do Bradesco. Com a evolução tecnológica, cada vez mais é preciso entregar soluções. Que atendam as necessidades dos clientes. Sala de escritório com funcionários do Banco Bradesco trabalhando. Ao longo dessa jornada, a acessibilidade passou a ser tratada como processo natural no Bradesco. A equipe é composta por pessoas com e sem deficiência. O desafio é intenso, mas com o trabalho de cada um, e principalmente com a participação de profissionais com deficiência, essa conexão é alcançada e a transformação e a inclusão acontecem. Logotipo Bradesco. Formado por dois símbolos. Dois retângulos brancos na vertical, o esquerdo mais fino e menor que o direito. Acima, intersecção de dois arcos em alusão a uma árvore. Aqui a gente mostrou uma pequena gama daquilo que a gente oferece para o cliente. E lá em 1995, quando começou-se a falar sobre internet, sobre web, ninguém sabia fazer isso. Então, foi essa carta que nos abriu os olhos. Porque a gente tinha um canal digital por onde o cliente acessava o seu extrato, mas e os clientes cegos, e os clientes com baixa visão, e as pessoas que precisavam também saber sobre o seu dinheiro. Hoje a gente está falando muito ainda da causa da inclusão da pessoa com deficiência, ainda bem que a gente avançou bastante em relação a isso, e a cota, ela foi importantíssima para que isso acontecesse. E nós estamos falando de dinheiro. Para uma instituição financeira, eu tenho que respeitar o meu cliente, por quê? Porque ele me traz retorno financeiro, independente do retorno que ele traga, qualquer pessoa, na sua idade adulta, ou até mesmo na adolescência, tem contato com o banco. E esse banco precisa ser democrático, ele precisa possibilitar que todos tenham acesso. E lá na Cidade de Deus, eu tenho algumas pessoas aqui da minha equipe, que estão no evento hoje, a gente faz esse dia a dia junto com as áreas de UX, junto com as áreas de desenvolvimento, junto com os gestores, que é para que todos os dias eles tenham a necessidade de sempre pensar que a inclusão e a acessibilidade, para que o cliente possa usufruir de todos os produtos e serviços que o banco disponibiliza nas suas plataformas, eles precisam estar acessíveis. Então, a cada momento, a gente tem o passo de transformar, de inovar e conectar. Então, lá em 1995, até hoje, a gente está transformando, porque a inclusão, a cada dia, a gente tem uma pessoa nova para engajar, então, a gente vai lá e engaja toda a equipe de UX, muda o gestor de UX. Então, aquela pessoa nova tem um mindset diferente. Eu tenho que engajá-lo para a causa de novo. Então, todos os dias eu tenho que voltar a bater na tecla da inclusão, para que a gente não perca tudo o que a gente construiu enquanto legado. Mas, assim, a gente não está da maneira como a gente acha que tem que estar, que é 100%. Não, a gente está aprendendo. E aqui estou humildemente reconhecendo para vocês que a gente está aprendendo. Mas por que nós estamos aprendendo? Nunca se falou tanto sobre autismo como se fala hoje. Nunca se falou tanto das pessoas com deficiência, enquanto pessoas empoderadas e capazes de falarem por si mesmas, no seu lugar de fala, como se fala hoje. Então, nós, sim, não estou dizendo que a gente aprendeu a forma. Muito pelo contrário, a gente deu um passo à frente. E hoje eu tenho certeza, que eu tenho muito orgulho de falar que a instituição que eu trabalho, eu tenho o compromisso, junto com a minha equipe, que é de fazer com que várias pessoas façam parte disso junto. Porque eu ouvi isso hoje e isso é verdade. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar de verdade, de maneira eficaz, vá junto. Então, é isso que a gente faz todos os dias no Bradesco. E aí, eu estava falando daquele spoiler, que é aquele vídeo. A gente fez várias ações. Então, a gente tem software, a gente desenvolveu junto com uma startup do Amazonas, na verdade, é uma universidade, um software para quem não movia os membros superiores, e o Virtual Vision e algumas outras soluções. Mas a gente se deparou com a evolução tecnológica. Sim, a tecnologia assistiva, ela também evolui. Então, hoje, eu não preciso disponibilizar um leitor de telas para pessoa com deficiência visual, porque no mercado tem gratuitamente. E eu fico muito feliz com isso. Porque lá em 1998, uma pessoa com deficiência visual não tinha um leitor de telas brasileiro, e se ela quisesse ter acesso à informação, ela teria que bancar pelo menos 5 mil reais para ter um leitor de telas, um leitor de telas que vinha dos Estados Unidos, para que ela pudesse ter esse acesso. E a gente, junto com a Micropower, desenvolveu o Virtual Vision, que lá na época foi uma inovação para que as pessoas tivessem isso gratuitamente. A gente disponibilizou ferramentas para que essa pessoa não somente acessasse a conta, para que ela retomasse o direito de viver. E quando a gente fala viver digitalmente, vocês sabem o poder dessa palavra, não é? É muito legal quando você pega o seu celular e consegue compartilhar. Estou tendo um dia incrível aqui no link com pessoas extraordinárias e que são... Desculpem a palavra. São demais. Então, você pode fazer isso. E por que uma pessoa cega, ou uma pessoa com deficiência auditiva, ou uma pessoa surda, não pode? Porque a tecnologia é uma barreira. Ela não é uma barreira. A barreira somos nós que fazemos barreiras para que ela não acesse. E aqui eu tenho um pequeno spoiler dessa coisa do passamos pela transformação, hoje estamos na inovação, que é o que eu vou mostrar aqui. Acessibilidade Bradesco, atendimento em libras. Um homem entra numa agência bancária. Homem de meia-idade, gordo, e a cena se aproxima do gerente. Ideal para ajudar os gerentes no atendimento ao cliente. Como posso ajudá-lo? Ele vira a tela para o cliente. O cliente faz... Sinaliza em libras. O gerente vira a tela para ele. As pessoas no atendimento veem o vídeo. Balançam a cabeça. E assistente virtual do Bradesco sinaliza para o homem. Entendi. Vamos avaliar o melhor investimento para você. O homem sinaliza. Entendi. Muito bom. Acessibilidade. Bradesco. Quero deixar muito claro nesse vídeo. Esse vídeo teve áudio de inscrição, você sabe? Perfeito. Para o YouTube também? Perfeito. Obrigada. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa ferramenta não é para substituir o intérprete humano. O intérprete humano é insubstituível, porque, como o próprio Ronaldo disse, ele é um poço de conhecimento. Mas a tecnologia tem um potencial de alcance que o intérprete humano não tem. Então, o que nós fazemos é conciliar a tecnologia para que as pessoas possam ter acesso de forma democrática. Lembrando que essa ferramenta foi totalmente construída utilizando os próprios intérpretes para que os sinais não fossem português sinalizados. Ali são sinais em libras, a estrutura gramatical em libras, então, as respostas é por meio de libras. Essa ferramenta funciona como uma espécie de videochat. As pessoas que estão do outro lado recebendo esse vídeo são intérpretes de libras, que estão aqui, inclusive. São intérpretes de libras treinados para que eles consigam compreender o que o surdo está falando, expressar mentalmente como ele responderia para que um surdo consiga entender na sua própria língua. E essa é uma ferramenta que está em piloto em algumas agências. E aqui fica um convite para... Precisamos que as pessoas vejam essa ferramenta, experimentem essa ferramenta. As pessoas cegas não tinham a oportunidade de ter acesso à tecnologia lá em 98. Desenvolvemos uma ferramenta para que ela tivesse. E o leitor de telas, para quem usa ela oito horas por dia, aquela voz metalizada, robótica, é horrível. E lá em 98 era muito pior e hoje é muito melhor. Então, da forma como eu estou falando aqui, tenho certeza que a Siri, a Google Assistente e outras são vozes humanizadas, mas naquela época não eram. Então, eu estou convidando os surdos para experimentarem, para terem acesso à tecnologia, para que nos ajudem a desenvolver a tecnologia, a ponto de, no futuro, ele poder ter cada vez mais maior oportunidade de experimentar e ter ferramentas a seu favor, quando ele não puder utilizar o intérprete. Bom, passamos pela inovação e hoje estamos na conexão. E é isso que eu estou pedindo. Vamos nos conectar. O banco está de portas abertas para ouvir as pessoas. Porque, de novo, a experiência da pessoa, junto com a tecnologia, é que vai ter o potencial de alcance. Sem as pessoas, nós não somos nada. É isso que eu tinha para falar sobre o Bradesco. Muito obrigada. Muito obrigado, Claudiane. Obrigado, Claudio. Pode ficar com o microfone aí, que a gente vai entrar agora na sessão de perguntas e respostas. Envie perguntas para bit.ly barra painel traço carto traço Bradesco. Gostaria de registrar a presença já no local do nosso querido Clodoaldo Silva. E já está presente aqui para encerramento do nosso evento hoje. E vamos às perguntas. A gente vai ter dez minutos de perguntas e respostas. Vamos tentar responder o máximo, fazer o máximo de perguntas e o máximo de respostas nesse curto espaço de tempo. A primeira pergunta é para Cato, de qualquer maneira. da Etienne. Teve algum aumento de pessoas com deficiência trabalhando no ano passado para esse ano? Teve um acréscimo de colocações profissionais? Dentro da empresa? Não. Vamos lá. Dentro da empresa e mercado. Infelizmente, a gente não tem como traquear esse número especificamente, porque a gente precisava de um dado que a empresa informasse para a gente que elas fecharam a vaga e que ela contratou uma pessoa com deficiência. Mas, quando a gente entende que a vaga, que hoje em dia nós temos vagas exclusivas, a gente está tentando desfazer isso, tentando fazer com que o mercado de trabalho seja mais democrático, que as pessoas sejam contratadas por competência e não se ela é ou não deficiente, para poder cumprir leis de cotas, etc. Mas, a gente entende que pelo fechamento da vaga, sim, a gente conseguiu ter um impacto muito positivo nesse número. Eu não consigo te dizer um número especificamente. O feedback não aparece, não? Não. Não de prazo, sim. Mas, eu entendo que essa vaga, que tem uma flag dizendo que ela é uma vaga exclusiva a PCD, que seja, ela foi fechada, então, a gente entende que sim, que a partir do momento que a empresa encerra essa vaga, que a pessoa foi contratada neste perfil. Então, teve um aumento. O bom é quando essa pessoa não aparece mais na carta pedindo emprego, porque ela está colocada, não é? Efectamente. Isso que é o ideal. Exato. Pergunta para o Bradesco agora. Como funciona, a pergunta do Renato, como funciona o fluxo que garante a acessibilidade nos produtos do Bradesco? Como vocês se organizam? A gente tem uma equipe, eu tenho pessoas dentro da minha área que fazem toda a validação da jornada desse cliente com o cenário que esse cliente utilizaria, com leitores de telas, com tradução em libras, para que ele tenha a experiência do acesso ao canal, tanto para a web quanto para as aplicações mobile. tudo feito, como eu posso dizer, junto com o desenvolvedor, que vem a parte da inclusão dos códigos HTML e com as pessoas fazendo o teste, que é a validação semântica que a gente chama. Obrigado. Essa pergunta, eu acho que serve bem na carta, mas também o Bradesco consegue responder. É da Brenda Xavier. Como saber que a empresa está preparada para receber PCD no sentido de estrutura do lugar? Por exemplo, escadas, corredores, pequenos e afins. Existe algum lugar com essas informações para quem está nos assistindo, o empresário que está assistindo, aquele que tem vontade e não só cumprimento de cota, mas tem vontade de empregar. Onde que ele pode buscar essas informações mais técnicas de largura, de corredor, tudo isso que a Brenda está perguntando? Tem as normas de acessibilidade da BNT, que são normas arquitetônicas. Então, o que está relacionado ao acesso à circulação das pessoas com deficiência em ambientes arquitetônicos são as normas da BNT, especificamente. O Bradesco, nas agências, ele tem as informações de quais agências têm acessibilidade, tanto em portas, o acesso à agência em si. Agora, com relação à Cato... Na verdade, a Cato é um marketplace. Então, a gente depende que as empresas forneçam essa informação para a gente. Então, quando o empresário, quando o RH, a pessoa que é dona desta vaga está declarando essa vaga e que eu preciso de alguém, faz parte da responsabilidade dela dizer para a gente que eu tenho um espaço que é amigável, que ele é inclusivo, que ele é acessível, que ele está de portas abertas para receber qualquer pessoa. Beleza. Obrigado. Pergunta para a Cato também. Tem algum curso que vocês recomendam para pessoas com deficiência que elas possam fazer para ter um currículo destacado? Curso, especificamente, eu não vou saber... Você sabe dizer quem fez essa pergunta? A pergunta é, existe algum curso que vocês recomendam para pessoas com deficiência que possam fazer para adequar o seu currículo? Um curso, especificamente, não, mas nos nossos blogs a gente tem bastante conteúdo que trata muito desse assunto, a própria LendPage PCD, a LPPCD que a gente trabalha, ela tem muito conteúdo para isso, que é justamente para auxiliar as pessoas na hora de preencher o currículo, e aí é para todo mundo, para o PCD e para quem não é, então é muito mais um conteúdo acessível a todos, de fato. Pergunta para a Bradesco, da Margarete. Sou cega e tenho dificuldade na acessibilidade ao APP, pois a fala não é possível de compreender. Vale ressaltar que utilizo normalmente outros aplicativos no celular. É a Margarete. Margarete. Primeiro, eu preciso saber qual é o tipo de aparelho que você utiliza, pelo menos até ontem, que foi quando eu saí da matriz, tudo estava funcionando, mas eu vou pedir encarecidamente para você entrar em contato com a gente pelos canais de comunicação do banco, para a gente avaliar porque, de fato, o que pode estar acontecendo, assim, julgo, nos aparelhos iOS, a configuração do idioma do aparelho quando se utiliza o voiceover, ele sai da rotação português e ele começa a ler em inglês, toda a página. Não é o aplicativo Bradesco em si, mas essa configuração do idioma atrapalha e aí passa a ler um português, um inglês português que você não entende. Não sei se é isso, mas, de fato, eu preciso avaliar com mais calma, porque somente com esses pequenos detalhes eu não consigo te responder exatamente, mas tenho essa sugestão. Tem uma pergunta para você, em quais agências do Bradesco já existe o atendimento em Libras? Tem uma lista de agências disponível no site. Aqui em São Paulo, tem de cabeça alguma, Bru? São 75 agências em São Paulo, mas no site bradesco.com.br dá para você saber qual agência já está disponível. Precisa acessar lá. Pergunta para a Cato, arroba Deise V Farias, estou recriando meu blog pessoal para adicionar acessibilidade a todos os públicos, posso tentar sozinha ou devo contratar um profissional? Como contato pessoas para testar o blog quando pronto? Vamos lá. O ideal é sempre você contratar um profissional, porque existe um nível de estudo, de informação, de leitura de documentação. Deise, se você está acompanhando o evento desde cedo, você viu que muita gente, muita gente técnica falou muito sobre forma de permitir acessibilidade. E agora, como contatar pessoas para testar o seu blog? Você precisa ir na comunidade e conversar com pessoas, entrar em contato com pessoas, pedir. Não existe uma fórmula mágica onde você estala o dedo e as pessoas simplesmente aparecem. Você tem que ir atrás delas e falar, testa meu site, vê se ele está funcionando. Quando foi assim, é assim que a gente garante que os nossos produtos estejam acessíveis, é sempre em contato com o usuário, é sempre em contato com as pessoas. Nós vamos atrás dessas pessoas. Acho que, para a Claudiane, também é o mesmo processo. Nós vamos atrás dessas pessoas, que essas pessoas é quem dizem de fato para a gente se o nosso produto é ou não é acessível. Pergunta, última pergunta para o Bradesco agora. Do Jackson Fabiano Gomes, na apresentação do Bradesco, foi comentado que, a cada mudança de liderança das unidades, o novo líder passa por capacitação. Como ocorre a capacitação dos demais componentes da equipe? Essa é uma responsabilidade do líder? Dentro do Bradesco, a gente tem a Universidade Corporativa Bradesco, que é onde os funcionários se capacitam. E a gente tem dois treinamentos que são disponíveis na grade, que é um voltado para a liderança, então, acessibilidade, inclusão e diversidade como liderança, e um outro voltado para todo o quadro de funcionários. Eu não faço um treinamento específico. Essas pessoas precisam se inscrever para fazerem esse treinamento. Então, é essa forma que a gente vem atuando. O que eu faço de maneira tete a tete é eu preciso que a minha equipe esteja muito próxima das demais equipes. Então, eu tenho os meus, que eu chamo de jornadeiros, que ficam colados com as pessoas que desenvolvem as aplicações, que eles fazem os testes de tudo o que a gente está publicando de novo, quer seja para a web ou quer seja para o mobile. Eu posso só voltar na última pergunta, que eu tenho uma informação que talvez possa agregar. A pessoa que quiser fazer os testes no seu site, eu acho, sim, fundamental que tenha uma pessoa que tenha a deficiência para fazer o teste, mas também tem o Asis Web, que é da Prefeitura de São Paulo, que é um validador automático, inclusive o Cid Torquata está aqui, não sei se ele vai falar disso, mas já estou dando spoiler, que ele pode contribuir bastante para você identificar se o seu site está acessível dentro dos padrões dos códigos HTML ou não. Mas a parte semântica, que é fundamental, que é a jornada de quem vai ter acesso àquela informação, que é o do usuário, é fundamental que seja realmente feito com ele. Nossa gratidão ao Guilherme Oliveira, da Cato, e à Claudiane Mortimer, do Bradesco. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente.